O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as empresas de plano de saúde podem recusar a custear tratamentos que não estão previstos no rol da Agência Nacional de Saúde, uma espécie de lista que enumera alguns procedimentos. A medida prejudica 49 milhões de pessoas que passam a ter menor cobertura a exames, terapias, cirurgias e acesso a medicamentos de alto custo. O Congresso é visto como um caminho para mudar a decisão. A reportagem é de Girana Rodrigues. Se você sofrer um acidente de carro, perder os movimentos da mão e precisar de mais de 12 sessões de fisioterapia pode ter problemas com seu plano de saúde. Além do número limitado de sessões, algumas quimioterapias e radioterapias também deixam de ter cobertura obrigatória pelas seguradoras após a nova decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ reviu seu posicionamento de mais de 10 anos e passou a entender que essa lista de cobertura não era mais uma referência mínima, mas uma referência máxima. Isso quer dizer que se o médico que acompanha o paciente entende que outro tratamento é mais adequado, é muito mais difícil o paciente conseguir esse tratamento na Justiça. Esse é o entendimento de que o rol é taxativo, referência máxima, teto de cobertura. Os planos de saúde são uma conquista da classe trabalhadora. Dos 49 milhões de usuários, 60% tem planos coletivos graças aos acordos das categorias. Para a secretária de saúde da CUT, além de mais um direito ser atacado, outro efeito colateral da decisão é que o SUS ficará sobrecarregado. Com essa decisão do STJ, cada dia mais, e com o alto índice de desemprego, com as dificuldades que as pessoas estão passando, com a alta da inflação, com os preços dos planos de saúde também, que estão muito caros, As pessoas tendem a eliminar o plano de saúde, tendem a deixar de pagar. A decisão foi aprovada por seis votos a três. Um dos argumentos utilizados pelos ministros do STJ, que votaram por retirar esse direito dos consumidores, é que garantir o que estava fora da lista causava desequilíbrio econômico para os planos. Mas os especialistas em saúde garantem que esse argumento não se sustenta. Esse é um argumento falacioso, fabricado pelas empresas de planos de saúde. O IDEC fez uma análise, com dados do IPEA, inclusive, que mostra que de 2014 a 2018, esse mercado mais que dobrou os seus lucros, entrou na pandemia muito bem, né? E ao longo do período em que durou o entendimento do rol exemplificativo, o crescimento das despesas foi grande, mas o crescimento das receitas foi ainda maior. Constitucionalidade, questionando a decisão no Supremo Tribunal Federal. E ainda cabe recurso no STJ. Outro caminho para reverter a decisão é a aprovação de um texto no Congresso para que os planos voltem a ter cobertura mais ampla. Nós já estamos em contato com senadores, com deputados federais, que já tem projeto tramitando dentro do Congresso Nacional que garante que esses planos não sejam exclusivos, que aquela lista não seja fechada, mas que os planos de saúde tenham cobertura e garantam a cobertura para todos os procedimentos dos seus clientes. Obrigado. 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 Obrigado.